Oi pessoal, aqui é o Vitor. Hoje eu vou contar pra vocês uma história de amor que eu vivi em Israel, quando eu fui pra Jerusalém. E não sei se vocês sabem, mas Jerusalém é uma cidade muito pequenininha e muito tranquila, então não tem muitos perigos. E na época eu tinha 17 anos e meus pais deixavam eu sair à tarde, assim, pra tomar um sorvete, fazer coisas do tipo. Numa dessas saídas minhas sozinho, eu fui tomar um sorvete e eu vi os olhos azuis mais reluzentes da minha vida. E assim chamaremos esse garoto de Blue Eyes. Pelo visto na época ele também viu algo em mim, porque ele pegou um guardanapo que tava na minha mesa e ele anotou o número dele e simplesmente sumiu como se fosse num filme, assim. Quando eu consegui pegar a internet, obviamente eu chamei ele muito rápido. E à noite a gente combinou de sair, só que eu tava num quarto separado dos meus pais, então eu pude dar uma fugidinha. Não façam isso. Ele me levou pra conhecer os lugares mais secretos de Jerusalém e foi simplesmente muito incrível. A nossa química bateu tanto que eu fui dormir na casa dele. Essa é uma fotinho da gente. Quando eu acordei na casa dele, meus pais já deviam estar batendo na porta do meu quarto, no meu hotel. Como eu tinha dito pra vocês, eu realmente tinha acordado muito atrasado, só que meus pais, eles saiam muito de boas e eles acharam que eu tava só num sono muito pesado e foram tomar o café da manhã deles. No fim meio que deu tudo certo, eu consegui entrar no meu quarto sem ninguém me ver e sair como se eu tivesse acabado de acordar. A única parte ruim é que eu só ia ter mais uma noite em Jerusalém e eu tava tipo, sei lá, chonada. E mano, no mesmo dia aconteceu um atentado na cidade velha, então tipo assim, respeito aos meus pais, eu falei eu não vou poder sair essa noite porque, sei lá, mas em nome da divindade daquela cidade, os pais dele moravam em Tel Aviv, que era a cidade que eu tava pra ir, então ele falou que ia tentar ir pra Tel Aviv pelo menos um dia pra ficar comigo. Então gente, sabe a foto de nós dois que eu pus no meu último vídeo? Eu tive que chamar ele pra conseguir essa foto, depois de tipo 3 anos sem falar. E ele mandou esse vídeo. Esse vídeo simplesmente me destruiu. Como eu tinha dito pra vocês, eu fui pra Tel Aviv e no fim ele acabou conseguindo ir também e essa é a parte que mais me dói porque Tel Aviv é uma cidade muito apaixonante, ela tem praia, ela tem flores, ela tem tudo que te faz ficar apaixonado por uma pessoa. A cidade tem todo esse aspecto mais histórico, com essa praia simplesmente perfeita e repleta de obra artística. O hotel que eu fiquei era a beira-mar, então a nossa última noite juntos foi na praia, a noite, e foi tipo a coisa mais perfeita do mundo. E lá vou eu chorar de novo, o céu era bem estrelado, a praia simplesmente linda, então vocês já imaginam. Ele olhou pra mim e falou, olha pra esse céu, guarda esse momento, porque é a única coisa que a gente vai ter em comum no momento que você se despedir de mim. E essa foi a nossa história, eu não sei se algum dia eu governo de novo, e eu só queria falar pra vocês amarem muito, independente de quem seja a pessoa.